Nas mãos do P.E.K.O. Mano, e o chat, eu avisei que tem delay e os caras, eu avisei que eu já consertei. E eles tão falando que tá mutado. E o Cast é um deles, velho. É que o Cast é multi-telas. Nossa, tá vazando tudo aí, hein. Tá vazando tudo. Ah, tá vazando? Desculpa, desculpa. Tá estourando pipoca aí? Não, eu tava pegando o chocolatinho aqui da Jett. Deixa eu ver aqui que tempo que tá na stream, velho. É foda, né, fazer stream com delay. Eu não curto, velho. Ficou vendo o chat, mas o chat tá muito no passado. Nossa! Nossa! Que caralho, velho. Que pecada. Tava acostumado com a carinha do nosso lobby, o Fly, de repente. Ó, o cara tá lá no defuse. Eles não pegaram o kit. É. Nossa! Caralho, velho. Quase ainda. Eu gostava desse rig. Mas viraria Shoto só, né? É, então, Yara. Shoto, Shoto. É tipo tiro, kill. Tiro, kill, né, hein. Mas o japonês falando shot. É. Shoto, kill. Gostei. Vai dar certo isso aí, será? Já deu, parceiro. Já deu. Boa. Beleza. Mas eu achei que faltou ali do carro, hein. Pegar mais um minha. Tá, tá bom, velho. Pegou uma e vazou. Deixa o Chelo matar um é lucro. Se não, se ele morre, a banha dele, né? Não que não seja, mas... É, respondo. Já pegou na smoke. É que eu não vi como o cara da B trocou ali. O cara do carro deu tiro, aliás. E é ele, hein. É ele. Ele é perigoso. Já foi arrasado pelo Woody. O Woody não respeitou. Puta minha câmera aqui, velho. Ó aí, ó. Ai, se ele atira, hein. Melhor ainda, se ele come. Beleza, Kelly. Nossa, ainda grudou. God, 4x2. Eita. Somente ele. Com a fotinha de ser Ronaldo vivo. Exatamente. Tipo, num time perdidaço, assim. Então, esse time aí. Olho neles. Ó. Ó. Opa. Nossa. Ó lá, ó. Ó o Stanislaw Playmaker. Que isso? Ó lá, Fly. Deu delayzinho, hein. Bugou o mouse dele, cê viu? Igual tava dando no seu, Fly. Ah, ele quis mirar certinho na cabeça pra dar um tap. Nossa, e o Woodyzão brabo ali, hein. Cê viu? Nossa, o Woody ficou vivo ainda com o de life. É. Vai dar tempo da gente chegar, hein. Dá, vai dar tempo. Se o Woody e o Turtle matar o... Pegar a firstzinha, ó. 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 Já molou o xuxa. Molou, sentou na hizinha. Jota pegou na smoke. Beleza. É o Turtle. Hum. Era na mão dele. Jota pegou mais um na smoke. Que isso? Notion. Os dois tão miados, hein. Uma situação de 2x2, C4 plantada, TR miado. Hum. Vantagem é de quem? TR que tá com C4 plantada ou CT porque tá miado TR? Cara, eu acho que é TR mesmo assim, viu? Nesse caso aí, né. Eu também acho. Eu também acho. Aí ele já virou CT. Acabou de super mal ali também. Cara, aí é muito forte, por exemplo. E outra. Era Chad e Jota também, né? Muito bem feito. Vai dar bom, é. Ó. Pegou o timer. Jota dentro da smoke. Se os caras matar um, resolver explodir, vai ter uma surpresinha aí, né? É ele, ó. É a ideia. Essa é a ideia, mano. É a ideia. Vai dar. Vai dar. Vai dar game. Tá. 3x2. Nossa, já é nosso. 7x0. Vou deixar no Turtle. Vamos de cockpit. Vamos de cockpit. Agora é a decisão. Mas agora era um 3x2 lá na 1. Eles devem pular a smoke, véi. Hmm. E o Woody ainda vai pegar. Beleza. Já sabe que é B. Os caras tão confiando no Tchela na frente da smoke. Tchela ficou cego, recuou. 5x3, né? Retake. Teste correto. Adulto, adulto, adulto. Ou não. Nossa, ele escutou o cara plantando. Ele parou. Parou. Parou, mas agora ele plantou escondido. 5x3. Vamos ver. Tem uma smoke na mão do Exit. 3 flashes. Tá, retake de boa aí, hein? Nossa, rolou até drop de flash pro retake. É. Mas aí caiu no... Sei lá o que tá acontecendo aqui. Uma baguncinha. Beleza, Tchela. Já foi, né? Somente o Sperma vivo. Tá de questas. 8x0. Hoje não vai ter 7x1. Bora. Vamos jogar até o fim. Vai, mata o Sperma. Tá querendo dele. Vai lá. É isso que a gente gosta. Vai lá. 4x3. Boa plantada. Tem um cara lá no MF ainda. Nossa, olha a granada. Olha a life dos cara. Dá pra ganhar esse round. O Woody vai chegar com o Molotov ainda. Puta, os caras saíram do bomb, velho. Saíram full do bomb. Vamos ver. Mas a gente montou banana, hein? É. Olha aqui a Molotov. Nossa, dá muito, hein? Tem que ir um pouquinho mais rápido. Nossa, se defusa... Ué? Ah, ele achou que tava bomb. Valeu. Valeu, tirou. Ah, se... 4x4 é pra A de novo. O Woody tá ali no Xuxa. Turtle no Nip. Mas olha o Jota, hein? Olha o Jota. O Jota já pegou toda a informação. Avançou banana. Esse round já foi, né? Com toda a humildade do mundo. Ai, que pecado o degrauzinho. Nossa, só sobrou o Jota que tava a costas. O que aconteceu? Não entendi também, velho. Acho que foi porque você falou que esse round já acabaram. Não, não, não. Não tenta não, velho. Não tenta. Não, não começa não. É, eles mataram o Woody, o Exit, um no Xuxa e um na areia. E o Turtle lá no Nip, né? Dando backup. Oh, mira as suas costas que eu vejo você. 10x2. Caralho, velho. Tem que ter uma areia. Suba aí e fica a qualquer lugar, dane-se. É, melhor mais pra trás. E os caras tão vindo no walkzinho, hein, velho. Será que os caras não vão olhar? Vai, vai, vai. Beleza. 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 Nossa senhora. Ah, tá comunicando, mas eu não tinha que tá hatch. Que isso, ainda deu HS. Nossa, nossa. Quase 5k. Esse round vão, hein. Culpa do degrauzinho ali, do tiro do Woody, hein. Ah, teve essa também, verdade. Teve o degrauzinho, velho. Beleza, já pega mais uma First Woody. E toma na bunda. Ah, aí saiu correndo pela fresta ali, né? É, foi, foi... Displicente. Displicente. Displicente é a palavra. Displicente é a palavra. Displicente é a palavra. Ele, quando ele morreu, ele já deve ter sentido... Quase, pensado. Fiz merda. Cagou pra caramba. Eita. Calma. Turo e Exit ainda tão vivos aqui. É a duplinha da areia. Cada um mata um. Mata mais um. Só sobrou oscilas no bomb. Beleza, velho. Mano, dois areia é muito forte. Sem zoeira, velho. Muito forte também, velho. Eu também acho. Se botam uns caras com mira ali. Uma garrezinha de aviso. Ele quer, mas ele não vai conseguir. Ah, é deles, velho. Mano, não tô entendendo nada que tá acontecendo. Eles fizeram dois pro nip. Eles fizeram dois pro nip. Chegou. Era totem. Era totem. Ó, explodiu. Nice. Na calminha. Você tem essa calminha também de upfly? Ou você daria o tiro no cara no pulo já? No caso da areia, eu teria calma. Você ia esperar de cair. É. Eu dou no pulo já, velho. Eu esperaria cair também. É, tem que se garantir, né? É, exato, né? Você se garante. Então você mata no pulo. O Monezy dá no pulo. Mas é que depende muito. Já explico na teoria já. Não, tô enchendo o saco, Fly. Esse tiro aí, sem dúvidas, é cair e pegar a kill garantida, né, velho? Tá doido. Nossa, que isso? Nossa! Não deu tempo, velho. Pegar lá e é um ranking que já passou. Se eu não me engano. E aí os dois do NA? Que isso? O cara rushou aqui. Que isso? Ah, começou já o round? Começou, começou. Oh, perdão, perdão. Não, pode continuar explicando. E aí o... Não, que eu gosto de ver o pistol, velho. Isso é importante aqui. Pistol. E já foi, Fly. Boa. E já foi. Nossa, isso aqui nem teve pistol. É... Deixa eu pegar aqui o... Qualify. Qualify. R.P.D.L. Americas. Vou ver os times que eles vão jogar aqui. Que podem ficar na nossa frente. Não sabe, é. Certeza. Não vai ser leiteiro. Não vai ter leiteiro, né? Ah, leiteiro não. Mas, pô, tem os times. É, não. Faz diferença sim. Faz diferença. Tem que começar um zerinho ali, né? Então, mas nisso a gente já tá bem, tá ligado? Pra isso a gente já tá bem. Pra pegar um dos últimos lá. Também acho, também acho. A gente já tá bem. Do dois ao super, ele tá bom. Aqui acabou, hein? Quatro kills. É, tem que ser, tem que ser. Eu pausaria também, mas... Pô, galera. Eu vou te... A gente tem vários pauses pra dar. Se perder, isso não adianta mais pausar. Então eu vou pausar agora, pô. É mapa deles, né? É mapa deles, né? E já foi, hein? Já tá em choque. Já pegamos duas kills ali. Locação forte no mid ali, rola. Acho que era rush mid, né? Taticazinha. Os caras giraram dois pra A. E a gente tá, aparentemente, caminhando pra B com a C4. Resite lesionado. Machucado. Judiado. O cara tá bom de kit ali, hein? Puto, existe... Nossa! Nossa! Ai, o Cidas tomou. Ai! Capturou. Ó, fez... Gunbound, né? Acertou certinho no buraquinho. Gunbound. Pega aí. 3x2. E cai o delta da B. Aqui acabou, rapaziada. 3x1. Somente o Bic WoW vivo. Vai encaminhando aí pro 16x3. GG. Valeu, 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 valeu. Humilde aí. 16x0. Humilde, humilde. Calma, calma, calma. 16x8, velho. Tá bom. Tá, não, não. Vou 16x0 trolei, velho. Vai ser um... Quanto você falou, Fly? 7. 7x8? É, eu acho que vai dar mais jogo mesmo, velho. Mas eu vou meter um 16x5, então. Ah, Dust2, eu acho que dá mais jogo. É, mas eu tô confiante, velho. Eu acho que meu 7 é ousado. Eu tô confiante, velho. Nossa, 5 foi muito ousado. É. Só que ó, os caras pegaram... Os caras escolheram começar de TR, hein. Hum, bom ponto aí. Bom ponto aí. Stanislaw em ação. Arrasaram o deles, velho. Ó, lá vem. Nossa, o Tielo já fez a leitura. Leitura, leu. Mas não adiantou a leitura. 16x10. Nossa! Nossa! Caralho, deu uma pra... Pô, é o mesmo time de uma passada? Uma lá, uma cá. Que isso, velho. Eles tão mais quente agora mesmo, hein. Não quente? É, eu tô sabendo. 16x10, tá? Com toda humildade aí. 16x10 tá bom. Vou manter o 7 ainda. O chat manda aí também. Vamos ver quem vai acertar. Não, já tô contente com a vitória. Ganha um prêmio. Ganha uma vaga no lobby quem acertar. Pode ser? Boa, boa. Quem acertar aí o... Só caguei uma varanda lá. Mas não pode... Ah, não tem como fazer a cozinha do prego. Fazendo todo o protocolo de domínio varanda ali. E toma! Notion? Mas dá pra ver ali? Eu falei no Notion. Não, não. Não tem smoke ali, não. Como assim? Notion? Notion, pô. Logo depois que faz essa smoke aí, você já sabe que o cara vai subir, né? Então, mas o cara demorou pra subir. É. Foi uma Notion avançada. Uma Notion avançada. E dá-lhe sugadinha. Vem flash e meio. Será que vai ser split? Eles vieram pra split B de novo, hein? O Woody não vai ver nada aí. Vai ser smokado. Dentro da B tá o Tchelo e o Exit. Vem as smokes, vem... Nossa, mas tem que ter muito reflexo pra pegar essa kill aí. Tem que ter muito reflexo. Ai, quase. Woody, se pega a primeira kill, deixar pro Tchelin, depois é delícia. Hum... Calma. Torcedores. O Tchelo já pega um. Tchelo já pega dois. Woody pega o terceiro. 4x2. Deu bom. Tartaruga mordeu o pênis nao. Só sobrou o Bic WoW vivo. Tartaruga mordeu o quê? O... O mic do cara, pô. Mic do cara. 3x2. Vai guardar o pizinho, hein? Que isso, o... Nossa, é varanda, é varanda. Glocado. Azedou, guys. Nossa, foi péssimo esse round. Foi muito. Eu não entendi o que o Woody fez, que ele quis comer a Smoke Segel fez. Quis, mas ele se cegou, né? Ou cegou com a do TR. Deu ruim. Só existe que eu não vivo, tem que guardar, pô. Ah não, aí foi fazer da sua graça. Bom, pelo menos pegar essa AWP aí e não deixar por aí. Boa. Tá com três pro lado da B ali, tá? Tamo bem, velho. Tamo bem posicionado pra essa explosão B deles. O Jota tá no bombe e o Exit tá no carro. E o Tielo de AWP ali no meio. Ah lá. Beleza, agora o Tielo crava. Já foi. Somente Silas vivo. Ai. Ai não. Ai não, ai não. Putz, esse 2x não é perigoso, hein? Nossa, foi o Colt na frente em vez de o Uzi. Perigo, velho. Achei perigoso também. Oh, 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 oh. Agora, vai encontrar o contato Tielo. Que isso? Ai, deixou com o 4. Que isso, a AWP do Uzi tá quebrada, velho. Não, ele também tomou uma quebrada. Beleza. Boa. Putz, sei. E aí, o cara subiu, é. Ah, o cara mandou bem, subiu na caixinha também. Opa. Nossa. Nossa, Tielo. Ai, calma, calma, calma. Ai, AWP. 14 segundos de round. Nossa. Ai. Ai, se ele atira. Vara, será? Vara, vara. Tá aí. Respondeu. Só o penis lá, o vivo. Nossa. Nossa, que time. Ele viu, hein? Ele viu. O Jota viu. Ele não viu, acho. O Jota viu. O Jota viu. Ele tá muito cravadaço. Convicto que tá ali. Esse pau, o penis lá, o vivo no radar. Não sabe, mas tá de boa, ó. Tá de boa. Que round, hein? Que round, velho. Que round, velho. Que round, sem muito barulho. Alô, outro diretor. Alô, outro diretor. Alô, vou na raça. Vou na raça. Olha lá. O Jota já mata mais um. Jota, Molotov. O Jota, o Flecha pra cima. Vai tentar abrir. Tem um cara na esquerda dele. Meu Deus. Deu HS varado, velho. Já pegou. Só sobrou um stand-down na varanda. Que round do tartaruga, velho. Mano, esse killzinho. No funinho. Killzinho não, né? O HS que ele deu. Aí eu te falo de novo. Imagina a visão dele. De novo, velho. O cara tá ali cravadinho. É. A visão dele. Só passa uma tartaruga. Só botando a cabecinha pra cima e mordendo, velho. Troca, Tunisal. Troca. Eu nem sabia que existia esse pixel da pré-proposte, velho. Da pré-esquerdinha ali. Vieram as duas smokes. Uma on-a e uma alta. É pra cair CT e explitar. Jota mata um e morre. Fizeram as smokes pra explitar, mas não fizeram a smoke certa, pô. Ah, o Exit não podia morrer. Mas tá só ele vivo. Ué? 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 B-hop-zoo. B-hop-zoo. Esse é onde aqueles B-hop-zoo. B-hop-zoo. 9 a 5. Chuva de... Já passa esse. Vamos passar esse já. Se for D2. Se for D2. Nossa, capotou. Quem que vai te perder em 50? Hum... 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 Tá. Não foi tão mal, né? Visto que o cara tava de lado. É. Não, tá bom. O cara poderia matar mais, né? Agora é o Jota. 3x3, só que ele está sem pitch. Só que o Jota já jogou. Já capotou um. Já capotou dois. Ai, quase capotou o terceiro. A confiança sempre é um... Algo bom e algo ruim, né? Ai, meu Deus. Rasga. Meu Deus. Tá lá. Tranquilo. Nossa, o Turco tá indo embora de Mac. Ele tá indo, ele não para. Ele tá indo pro Bomb. O Bomb é nosso. Duas flashzinhas. É. Vai pegar a Mac Wood, não? Vai pro tiro do Scout. Esse quadro passando. Nossa, vai azedar esse aqui, velho. Tá, plantou tá bom, velho. Fazendo 3x1. Os caras tem uma smoke. Dá, dá pra gente fazer uma graça aí, né? Dá pra gente fazer uma graça. Calma as armas. De repente. Ai, como que não matou, velho. Quase, velho. Tá, lá. Quase dou o T-Tab aí? Fiz merda, sim. Voltei, voltei. Tá lá. O Woody tem uma smoke ainda, pra renovar a varanda. Beleza. A Tia vai ficar responsável pela varanda. O Jota tá tentando achar uma kill ali ainda, do Bomb. Cravar do fundo. E é agora. Flash por cima. O Woody pega uma kill. O Jota mata cego, mais um. 2x2. Tá de boa, tá de boa. 2x2. Os caras ainda tem uma smoke, mas tá quase sem tempo. Quase sem tempo. Nossa. Ah, a Tia Lin não perde. Não de nossa. Você vê essa tática aí. Ó, mas eu vou falar. A gente fez essa tática aqui no Brasil. No RME lá. E foi bem mais difícil entrar, viu? Os times estavam todos ligeiros, velho. Nossa, não vi essa tática de... Pegamos. Opa. Contra o Boca Juniors? Contra o Boca Juniors? Acho que rolou também. Contra o Boca Juniors. E você esqueceu de colocar o Auto Director. Perdemos as 3x2 do Jota. Uma flash do CT ainda. Eu acho que acabou, viu? Ah, não. Ó. Tá lá. Onde foi essas 3x2? Ah, tudo um conhecimento, né, velho? Muita XP, né? Opa. Eles estão com o jogador dentro da B e tá com 19 de life, velho. Ah lá. Ah lá. Aí, a visão dele aí, ó. Nossa, fica muito cego mesmo. A visão do backup. Consegue uma kill. Vem varando. Vem varando. Tá todo mundo aqui. 4x4. Bomba é nosso. Boa plantada. Vamos de alto direct. Aqui já é muito TR esse round aqui, né? Se bem que os caras tem 3 molotov. Dá pra os caras jogar muito bem isso aqui, hein? E o Jota tem mais um smoke. A vantagem também de fazer essa explosão de começo de round é que você tem isso aí, ó. Full recurso pra segurar lá dentro, né? O CT tem, mas a gente tem também. Nossa, os caras fizeram double moneys. Beleza, beleza. Acabou. GG. Acabou, GG. 16x8. Guizão. Vitória. Acerto.